Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Grêmio Oz E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game WarioWare Gold Jogo exclusivo pra Nintendo 3DS Bom galera, no nosso último vídeo nós aprendemos que a matemática é uma guerra E nos divertimos aí, né, fazendo alguns games touch Utilizando a nossa tela de toque aí, né Porque nós estamos obviamente na Touch League E nós estamos no final dessas três ligas Mas se eu conheço bem a Nintendo, cara, o jogo não vai parar por aqui Eu sei que eles não vão fazer só isso, velho Eles vão colocar mais coisa, pode ter certeza Se não tiver eu vou ficar bem triste mesmo Então vamos prosseguir aqui, deixando seu like e seu joinha pra ajudar o canal Fico muito feliz Vamos para Cricket e Mantis Na Touch League de Esportes Cricket, sim mestre Nós devemos treinar mais do que nunca Chegar até o nosso limite Sim, sim, sim Corpo e mente Nunca devemos negligenciar o intelecto Nunca, mestre E é por isso que eu tenho que nos colocar no maior dos perigos Mas mestre Isso não é um parque de diversões? Tem tantos balões e passeios? Abra seus olhos, Cricket Aquilo A Chromaconda Roller Coaster, né É como se fosse uma montanha russa Eles estão falando sobre a altura Como é perigoso E a cobra gigante Bom, devemos nos vencer Incrível Quão errado eu estava sobre esse lugar Eu sou um tolo Mas quero me provar pra você, mestre Então Me siga até o carrossel Entendi, mestre Um desafio como nenhum outro Eu devo pular ali E desviar dos inimigos Prepare-se Eu só vou perseguir a morte Ou a morte será você Meu Deus Ai, ai, ai Uma comédia desse cara Vamos lá Trickle Próximo Lembre-se Tá Aqui Que difícil Encontre o par, né Passe a bola Vai Isso Sexta Muito fácil Muito burro Muito troxa Agora deu o speed up Speed up Aumenta a velocidade Ah, entrevistar ele é difícil, né Ele fica mexendo a boca Termine Ai Ah, eu terminei Mesmo sendo girado, eu terminei Quem venceu Esse Não Ah, sim Venci, sim Beleza Sete Faça a pose Mas não dava Eu tentei apertar no negócio Não mexia Ah, eu acho que era ele Que eu tinha que mexer Refresque Virou um lutador de sumô Cuidado Ah, como assim Rápido Cuidado do cavalo Ficar batendo o bumbum dele Como assim Eu não entendi essas paradas Cara Tem uns minigames ali Que eu não entendi Continua Sim, quero gastar Que o treinamento continue Divida Eu não sei como é que vai dividir isso aí Obedeça Ai Eu não tô entendendo esses minigames, cara Observe com cuidado Quem venceu? Esse aqui Agora eu sei, né Próximo Vamos lá Isso aí Dois levantamentos Na barra Na barra Bostei Pou Boliche Droga Não Ai, sobrou um Que inferno Consegui Foi uma porcaria Mas eu consegui É Treinamento concluído Eu sobrevivi, mestre Mas foi por pouco Essa montaria Foi o meu favorito Ai Belo cavalinho Sim, cavalinho bonito Cricket Você pegou uma passageira Oh Eu não lutei Garotinha Sai de cima Então O que é a Que agora, mestre? A roda diamante Mas o primeiro Cricket O desafio da criança perdida Ai Partem isso É Galera Que habilidades Você verdadeiramente Masterizou suas habilidades Nesses jogos Obolun É o próximo Você está pronto Para o desafio? Estou pronto Estou Vamos cair para dentro Escapou Botar um boné É Vai ficar ótimo Vamos lá Para o bicho estranho Orbolun Touch League Fantasia Bom Vamos lá Giganta Burger Nossa Nave espacial De porco dele Tenha um bom dia Bem-vindo a Giganta Burger O que eu posso pegar para você? Eu quero batatas fritas Não, mas eu quero geladas Abaixo de zero Batatas frias Chegando Ah, comida da terra É tão gostosa Mas eu ainda estou com fome Sério mesmo Que ele vai ficar toda hora Voltando ali Bem-vindo O que vai querer? Um milkshake Bem picante Beleza Um shake Com pimenta, né? Ai, que delícia Meu cérebro congelou O que eu posso te conceder? Eu gostaria de comer nove megaburgers Por favor Não Dez Desculpe, senhor Nós vendemos o último É, estamos sem hambúrgueres Entendido Eu vou procurar Eu vou procurar os meios necessários Para completar o meu desafio Você ainda está aí? Pode demorar um pouco Localizar Porcos Acho que é, né? Presuntos É Pode demorar um pouquinho Ele vai atrás de presuntos Sword the shape Aqui E aqui Não Próximo Ah, abduzindo porcos, né? Porque abduzir Galinhas não faz sentido Ah, achei o fantasma Hook up Oh, kawaii nisso Aumenta a velocidade Três Isso É assim que fizeram as pirâmides, né? Verdadeira fruta Ah, droga Eu achei que era para pegar Diferente Só para zoeira Nossa, eu não consegui Desviar as coisas Eu não entendi isso aí Psiclo Fazer cosquinha, né? Psiclo Luz Droga Nossa Meu Deus Continua Sim, continua Ui Vamos lá Light Isso Agora foi Beleza Acender, né? Light Race Segura Pronto Agora o carrinho pode passar Aumenta a velocidade Match Que difícil, hein, cara? Doze Girar Nossa O cachorro foi para o inferno, cara Que horror Construa uma ponte Não, pinguizinho Match Isso Isso É um tamanduaran Tá bem feinho, né? Revele Aissu Animais da safra Não podem se esconder de mim Inflar Agora ele tem uma corcova Bostei Vamos lá Tis Roubar Tá bom Hum Tá, então agora nós temos que descobrir quem foi o ladrão, né? Tá O interior não tinha cabelo muito longo É você? Ha-ha Achei o ladrão Yes Sou o melhor detetive de todos, não é mesmo? Agora ele tem Muito sanduíche para fazer Caraca, olha isso, velho Por favor Faça hambúrguer desses porcos aqui Dez mega burgers, por favor Não, senhor O que você estava pensando? Nós não podemos cozinhar essas coisas aí Você não é um chefe? Não Eu tô me sendo médio Eles nem me deixam usar grelha Só sai daqui, ok? Me desculpe Vamos, porquinhos A Touch League foi concluída por você Por favor, aceite um dos meus porcos como recompensa E lá Só tem maluco Okidoki Vamos girar aqui Gigantan Burger Aposto que você pensa que é muito bom, não é? Bom, pense de novo Se você quer ver realmente um desafio grande Então dê uma olhada nisso Prepare-se para a Ultra League Ultra Droga Aí sim, mano Que da hora, cara Ultra League Sports and Deathlight Dancing Team Caraca, vai ser com todos esses caras? Nossa Vai ser muito louco, velho Vai ser muito louco Bom, pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que tenham gostado de mais um vídeo aí Do game WarioWare Gold Jogo exclusivo para Nintendo 3DS Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oswald Ficando por aqui Até mais Fui 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 Fui